Para Brasília, a Polícia Federal diz que Jair Bolsonaro promoveu desinformação sobre as urnas eletrônicas aqui no país. Repórter Paola Cuenca, quais são os questionamentos da PF? Olha, na verdade, o relatório que foi entregue pela delegada da Polícia Federal, Denise Ribeiro, que é responsável por apurar a conduta do presidente Jair Bolsonaro em relação à divulgação de informações sobre as urnas e o processo eleitoral, nesse relatório repassado por ela ao Supremo Tribunal Federal, dentro daquele inquérito das fake news, ela aponta que o presidente Jair Bolsonaro teve uma atuação direta e relevante para promover a desinformação a respeito das urnas e do processo eleitoral, adotando um padrão de comportamento que já foi visto em outros líderes pelo mundo a respeito deste processo. Além disso, no relatório também, a delegada cita que essa live presidencial que está colocada na investigação a respeito de desinformação das urnas eleitorais, também tem um nítido propósito de desinformar e levar parcelas da população ao erro quanto à lisura do sistema de votação. Porque, inclusive, nesse relatório, o delegado aponta que houve uma reunião antes da realização dessa live com o planejamento do que seria colocado de informações a respeito de todo o processo eleitoral. Além disso, a delegada coloca que, ao promover a desinformação, o presidente Jair Bolsonaro alimenta teorias que promovem fortalecimento dos laços que unem seguidores de determinada ideologia dito conservadora. É importante a gente lembrar que, em agosto deste ano, o presidente Jair Bolsonaro chegou a convocar a imprensa para uma coletiva no Palácio Alvorada para dizer quais foram as fraudes.